aonde? naquela parte que a gente viu ali ali dá para ir eu acho que é por aqui bom galera espero que tenham gostado dos vídeos passados estamos com o Kawamaya o instagram dele aí Kawamaya fizemos ali o Zerino Renegade uma pedra fizemos aqui uma volta e nesse vídeo agora a gente vai dar uma exploradinha aqui nessa porta e num tem um calabouço ali em baixo, alguma coisa tem uma porta bem aqui que a gente vai explorar primeiro aqui é um canal de Delivlog focado em automotivo temos o Renegade, 3 motos um Siena e um S10 Raikato Vermelha 2020, o Renegade Longitude Preto 2020 a S10 é 2018 eu acho que eu falei 2020 é um banheiro será? é um banheiro pessoal não vou entrar muito aí não é um banheiro dentro de uma pedra primeira vez que eu vejo tem uma fazenda Magé pessoal aqui e há 10 anos atrás era tipo um ponte né foi o ponte da cidade um bar não sei se ainda é aberto eu vou ela fica lá para aqueles lados do sertão de Ceará eu vou dar uma filmada lá também não hoje bom temos só meia hora para ficar lá no Fabrício calma, estou aí na frente viu será que é bom ser responsável por você? já que eu não deixei você subir ali eu também não devia deixar você entrar aí também não meu amigo isso aqui é 6 km da cidade a noite todinha aqui qualquer noite cai um bicho aqui dentro e fica preso aí ou o bicho quer entrar lá né isso aqui é coisa para guia turístico para agora que ideia né que fizeram aqui quem cavou isso aqui quem uou alô alô pronto calma é outro escadão no fundo cara nossa ei tu corre viu qualquer coisa vai ficar na ilha não está muito cheiroso não mas o cheiro está muito bem minha nossa senhora calma pera meu filho não é senão tu quer descer macho vou usar a cabeça mas é novo macho aqui tem calma meu senhor o que é que tem escada até o final lá embaixo e é alto porra eu não vou não tá calma aí tem que analisar direito macho moribonde cobra teto é mas eu achei só curiosidade acabou ali parece e era só para assustar é legal foi legal a ideia mas poderia ter aí um uma tubulação com aquele exaustor luz podia ser um quarto né vai voltar? parece que é um quadrado só que a bolsa ah só isso é só isso mesmo acho que tem coisa mais que a bolsa um duas escadas descendo não mas foi foi show tá bom pessoal tá aí o suspense acabou tudo onde? legal a ideia uma lanterna civil que é para trocar a roda é um ímã que tem aqui não 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 nossa cara suei né de tensão e de cansaço mesmo estou sedentária quando a mulher vê esse vídeo ela vai adorar aqui é uma igreja com duas né uma escada desse lado e uma rampa do outro é uma estátua gigante lá em cima bora lá no no Fabrício correndo pegar o carro há duas horas ele quer chegar há quatro em casa é meu filho preocupado ainda estou ajeitando aqui essa lanterna aqui pronto pronto isso aqui não ai ai e aí pessoal ficaram tensos também e eu fiquei é um negócio sem graça viu mas aqueles caras tudinho para o filhão não tem nada não é teve graça mas uma estátua ali bem mostrar aqui mais um pouquinho da imagem distante né para a gente contemplar aqui o Renegade também tem um farol lá em cima farolzinho aqui em cima do porte ficha da Ceará Renegade me gerou aqui muita aventura mas por causa dos vídeos né se não estaria em casa com oito mil quilômetros vamos lá vamos lá porta fica aberta e aí e aí e aí e aí e aí e aí antes de encerrar pessoal aí falta quatro minutos né eu vou dar uma acelerada na pista que parece ser boa não eu quero mostrar lá na pé de serra vocês veem aí o alinhamento do carro balanceamento deixa eu ver se tem moeda aqui para fazer aquele tem tem duas só o E3 mas aqui não dá para colocar 120 fecha não, tu? tu não acha que é negócio não, só nem abrir é só um sai veículo agora que está aberto é só um ganchinho um armadorzinho aqui gente o rapazinho aí vai entrar vou chegar só na frente um pouquinho e aí galera gostaram? eu achei muito suspense viu sério mesmo, não foi teatro não tinha uma escada né aí tinha outra da mesma distância à esquerda outra e outra quatro escadas né eu desci até a terceira ou foi a segunda bem escuro eu me senti naqueles Tomb Raider pessoal a Lara Croft né naqueles templos naqueles templos perdidos me senti no Tomb Raider você jogou? não joguei não sabe quem é? não sei uma mulher com duas pistolas tem uns templos perdidos acha os tesouros né é massa aquele jogo cara o cara joga num jogo daquele assim aquele é grande né intuitivo assim 3 da manhã tem aqueles sons assim é bem aí é um medo danado que dá me lembrou um cara que muitos dias jogou acho que não que é de peso SW4 tem muita renega de SW4 preta preta realmente é linda mas eu não quero muita conversa não olha a troller aí nosso famoso troller é passou tem que perder passagem pra não passar mas esse daí é o raiz viu tem até aquelas luzinhas de revolta aqui né do lado de fora não é embutida no carro que o novo é LED agora aí vou dar uma puxadinha aqui 120 pra gente ver o alinhamento ó ó olha aí ó não tem aquela história que eu contei saindo lá de casa que tinha 3 renegades a gente tem uma curva aqui na estrada foi lá na frente tem uma chácara nova lá a gente não foi convidado era o aniversário aí a gente deu a curva e voltou pra aquele ali ali pra trás que temos ponte de som né que eu falei lá é o cangaço que chama olha aí ó 120 ó sem as mãos ó bem alinhadinha uma Range Rover que eu não acho bonita nunca entrei dentro né não sei preço não sei nada depois eu quero comentar com vocês carros que eu teria né o que eu viso assim o que eu vejo já divirto que esses carros assim não tem um parâmetros não tem um parâmetro espécie de negócio de BMW essas coisas ricas não mas eu vou dar um spoiler aqui né um desses carros aí que eu vejo que eu tenho vontade que eu acho bonito um emblema grande assim na frente chique né aí eu vejo muito seriado né dois anos e meio é o Mercedes eu acho top mas o que eu tô querendo aqui é um carro do nosso realidade é só um wi-fi frenagem automática essas coisinhas mas eu gosto desses carros aí Ford, ChevroLevel, Volkswagen, Fiat aqui a gente cresceu né com essas marcas e é um dinheiro que a gente teria eu não tenho pará de dar 700 mil até hoje né como eu disse a vocês eu quero ajudar quando eu pegar um dinheiro no canal eu quero distribuir 100 reais em cada galinha assim na esquina cada pessoa que pede né pegar 5 mil conto e sair de Fortaleza tá aí sempre lá tô chato tá aí sempre aqui na cidade não que aí a pessoa acho que a gente tá rico e falam demais né perigoso e querer roubar a gente sei lá quero dar um iPhone por mim no canal vixi se eu tivesse dinheiro e se eu chegar lá né um dia desse eu queria parar de gravar um dia desse não 4 dias atrás tem um cara que ganha 60 mil por mês no canal o cara todo mês 60 mil aí grava e não grava aí no outro mês 60 mil aí no outro mês 60 mil imagina aí teria acessado pro carro poderia pegar 5 mil poderia pegar um iPhone 12 e branquinho o pequeno mesmo 4 mil conto não fazia nem sorteio não o cara ainda faz rifo entendeu pro pessoal eu pegava um iPhone 12 é uns 3800 4300 fechava os olhos aqui no comentário pronto esse aqui ganhou vou fazer algum tipo de coisa assim entendeu todo mês o cara com 60 mil por mês tira 4 mil fica 50 mil mas não é quando eu tiver ganhando 60 mil também não acho que uns 15, 20 mil se eu tivesse ganhando por mês eu acho que eu já fazia assim né ajudar né ajudava o pessoal que precisa ajudar os inscritos eu tô ganhando entendeu 15 mil 15 mil 10 mil eu acho que ainda não daria muito não mas eu já tô no prejuízo aqui de de se eu fosse uma centavo mesmo goto de óleo eu tô tá aí o carro com 31 mil km era pra tá com 8 estourei a mangueira aqui do freijá foi 300 e tanto compressor aqui do motor de arranque quer dizer quase 3 mil óleo tempo bateria de celular tava com a saúde 100% já tá com 90 energia 30 mil reais se eu voltar cada centavo aqui cada besteira mesmo 4 pneus estaria os original meia vida ainda bom galera 13 minutos já eu vou filmar até lá né eu ia começar outro vídeo mas lá tem gente que não pode aparecer ou não quer eu vou ligar o som né cê já já conhece lá eu vou filmar até chegar lá eu ia me despedir agora mas fica fica no vídeo só é eu também quero comprar um macbook o relógio o macbook é o computador da apple né eu gravo aqui a vontade chego em casa passo pro mac deixo ele baixando lá na lá e aqui já fica livre pra me mexer que eu não preciso ficar esperando e pra ficar livre de memória pra outros vídeos aí lá em casa fica passando um drone com a fumaça e aí eu já não tenho paciência que tá nem só lá no tripé aí imagina descer do carro o drone é uma brincadeira de lazer pra gente pega uma tomada de drone fica seguindo ó que o controle de onde fica seguindo a gente faz isso no caso é a mulher dirigindo é a mulher dirigindo é uma boa ideia de relaxar é oito pontos também viu depende do drone também é a bela ideia que você falou tem uns de quatro que segue o cara já pesquisei a mulher aqui dirigindo eu vou ali atrás vou sentada de lado né é no sertão passando o rio é legal mesmo é a bela ideia mas não tinha em mente pra profissional não mas pensando assim que eu posso ir aí sentado do lado e de lazer é muito gostoso cara eu comprei já um helicóptero de 10 tamanhozinhos com dronezinho também pra brincar tu foi na praga mais na sotelo que é isso? não eu lembro do sotelo de drone deixa mais ah eu não lembro ele é lá no fim do rio a gente perdeu ele 50 reais eu comprei aquele bicho aí eu tive um helicópterozinho de 300 reais parece eu levantei lá na pousada e caiu lá dentro do cemitério quebrou todas as paletas ainda pesquisei uns helicóptero de gasolina tem uns tem um cara que tem uma pista de pouso pessoal aqui em Chadá outro que eu tô de lazer pra mostrar a vocês não sei mais cadeira eu vou me informar era de terra ele fez a pista mesmo ele com asfalto o avião mesmo tipo e o helicóptero de gasolina né bateria e tem um avião mesmo é massa viu pensa num lazer grande já conversa tão boa que já chegamos mas 2km a gente chega lá diz ele que tem 8 carros tinha no almoço né deve ter ido embora uma boa parte e já é 2h50 temos 1h10 ou 50 minutos né tu quer estar lá 4 pontos é sair 10 minutos antes ou 15 eu tô com calor viu 35 graus o ar tá aqui no terceiro vimos aí o a gruta e o alinhamento do carro né um vídeo só eu tô aqui gravando pessoal e pensando já no texto que eu vou no título do vídeo você vê que é muito trabalho aí pensando no outro vídeo no título do vídeo postar o vídeo ativar a monetização é trabalho a mulher fica no abusador hoje o dia todo é um S10 não o E3 Blazer S10 mas se ela tivesse dado a corda um dia eu tinha ido no beberib na praia tava aí o Juan e ela o Juan tava melado achando graça de tudo é engraçado a gente foi que aonde a gente foi ali atrás vimos até aqui eu passei até a chácara que eu tinha falado ó que eu vi numa chácara ali atrás a gente deu a curva nos carros e voltou no sítio do Fabrício tem um pneu com o nome parado enterrado eu disse ele que não tirasse não daqui uns 5 anos ele ele pegar dinheiro toda semana tá vindo fazendo uma coisinha né daqui a 5 anos vai ter a internet vai tá a casa toda na textura eu acho que a gente já vai se impressionar agora mas parece que tiraram a árvore aqui na frente vai ser um crime cara mas ele diz que ele foi um trator que passou o outro tempo que tirar o cara tirou vai pra um atalho o pneu uma placa ali de proibida ultrapassagem tá aí ó bom galera antes que eu veja se tem gente né espero que tenham gostado do vídeo lembrando que temos vídeo 11 horas 18 horas e 23 horas olha pra tentar ele disse que é 8 deve ter o branco dele que ele tem um flit 1 é aí o preto do cunha dele então foi embora pessoal aí tem a correntinha que ele disse ó que eu vim aqui uma noite ele disse que eu tive sorte de não ter vista tem dois portezinhos e uma corrente tá aí ó ele devia pintar de amarelo só dizia que ele tinha 8 carros aqui o gol não veio o cunhado dele tem esse gol preto que eu tive um igualzinho geração 4 e ele tem esse fit 1 aí também mulher dele ali na rede a mãe dele ele deve estar lá em passaram o trato ali também tem um rio a 2 km ou é 3 diz ele e deve estar a tabela ali já cavando deve estar vazio também ô coisa ruim vem malandro trabalhar bom pessoal vou descer aqui a jota beira agora fazer movimento e vou embora quando estou com meia hora o gargão disse que eu tinha vindo mais cedo e ele disse que ia demorar eu tinha trazido um frango uma soca zero falou pessoal tirar a jota beira ali a bêchada tchau do bêchada a tchau tchau Obrigada.